Eu tive um amor, amor tão bonito Pra aqueles que matam o sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você me merece Um cantador Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi lindo de amor E um discurso não só Eu tive um amor, amor tão bonito Pra aqueles que matam o sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você me merece Mas você me merece Um cantador Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Mas eu estou sozinho Mas eu estou sozinho E hoje estou tão só Eu estou sozinho 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 Eu estou sozinho